A mídia ocidental tratou o encontro de Putin e Macron como um sucesso, mas o presidente russo falou após a reunião relembrando que o ocidente ainda vê a Rússia como inimiga e que as preocupações russas foram ignoradas. Lembrando que tudo isso aqui é em virtude da demanda e da carta de solicitação, cartas de garantias de segurança que o Putin enviou para o ocidente, foi enviado à OTAN. Quem respondeu essa carta, pois se propôs a mediar, foi os Estados Unidos e eles simplesmente ignoraram todas as solicitações. Quais são essas solicitações da Rússia? Entre elas, uma garantia que a Ucrânia nunca se torne membro da OTAN, pediu que as linhas de fronteira, não seriam bem fronteiras, mas as linhas dos países que pertencem à Organização do Tratado do Atlântico Norte fossem remetidas às linhas de 1997, ou seja, antes de Polônia, Estônia, Letônia, enfim, Lituânia, ingressassem para a OTAN, o que também é algo impossível. E pediu ainda mais, dobrando ainda ou triplicando a aposta no final, pedindo que até os países que hoje são considerados neutros, como Suécia e Finlândia, também declarassem ou fossem declarados que não poderiam participar no futuro da OTAN. Os pedidos realmente são difíceis ou quase impossíveis de serem atendidos, eu considero que são impossíveis. Se pediu o impossível dentro da estrutura de negociação, não é incomum que você peça o impossível para obter aquilo que você realmente quer. Porém, quando você distribui quase 170 mil soldados numa faixa de 2 mil quilômetros, até mais do que isso, porque hoje já tem a turma, já tem 30 mil homens lá entre a Belarus e a Ucrânia, fazendo 30 mil homens das Forças Armadas Russas, aí a pressão é muito grande, já não é só da boca para fora, você já tem uma estrutura ali de pré-avanço, vamos colocar assim. Então a situação se complicou e houve aí essas questões, só para você traçar o cenário. Desde então, desde outubro, novembro do ano passado, os Estados Unidos vêm alertando o mundo, segundo a versão do Ocidente, que a Rússia vai e irá tomar posse ali pelos meios bélicos de uma porção ali, 25%, 30% do que hoje é a Ucrânia, na região ali de Donetsk, Donbass e Luhansk, que é a faixa que faz fronteira justamente entre Rússia e Ucrânia. Enfim, isso vem escalando desde lá, a Rússia vem ampliando essa presença, não houve recuo, houve inclusive uma, vamos dizer assim, mobilização e desmobilização de tropas e, na verdade, a cada desmobilização, a mobilização sequente foi maior e a coisa hoje ganhou outros avisários. Alguns países já foram à Rússia para conversar com o presidente Putin, tivemos recentemente o próprio Vítor Orbán, da Hungria, lá com ele, o presidente Putin foi à China porventura, por ocasião dos Jogos Olímpicos de Inverno, de lá fizeram uma declaração conjunta onde a China reforçou a posição da Rússia e pediu ao Ocidente que respeite os pedidos e as fronteiras russas, ou seja, uma situação que foi a princípio impensada ali por parte da OTAN. E agora o Macron, e se a gente observar aqui na matéria, na foto, você vai ver que o Macron representa aqui a própria França e a União Europeia, que é essa bandeira aqui, essas questões de formalidade pessoal, distância de púlpito, as bandeiras, isso tudo tem a ver claro, cada imagem aí remete à aproximação ou não, a quem está representando, então no caso o Macron ali não fala só em nome da França, ele no momento é o presidente ali da União Europeia, então ele fala ali em nome do continente, não só da própria França, então importantíssimo. Aliás, de lá ele saiu para encontrar com a Ucrânia, então é muito importante. Vamos lá. Putin afirmou que a adesão da Ucrânia à Aliança do Atlântico poderia arrastar a Europa para uma guerra e admitiu que o poderio militar convencional da OTAN é superior ao russo, mas que a Rússia é uma das principais potências nucleares e que nesse tipo de guerra não há vencedores. Eu assisti várias vezes para entender a expressão do público, era uma expressão de indignação, mas a gente já tratou isso aqui antes, porque o Ocidente tem a impressão seguinte, eu estou investindo aqui em todo tipo de equipamento, eu tenho uma quantidade maior de homens, então é quase somar zero, eu tenho aqui 2 milhões, o camarada tem lá 300 mil, 400, 500 mil em tropas, já ganhei. Não funciona assim. No mundo real, pessoal, não existe proporcionalidade. O primeiro item, quando o assunto é sobrevivência, é usar todos os meios necessários. E o que o Putin deixou bem claro, essa é a principal mensagem dele, disse, olha, não achem que porque vocês são gigantes, que vocês têm mais equipamentos em termos de número do que nós, que nós vamos responder de forma proporcional ao primeiro sinal. Isso eu não tenho a menor dúvida de que a hegemonia, e aí é uma questão de sobrevivência, que a hegemonia que a Rússia tem sobre o seu próprio território e a sua soberania estiver em risco real, eles vão lançar mão de qualquer meio. Por exemplo, os Estados Unidos acham que vão utilizar um míssel nuclear tático e a resposta será algo tático? Não. Pode ser que o primeiro sinal de perda de soberania lance mão de um míssel badístico intercontinental para acabar com a festa. Aí entra naquele processo que é a garantia de destruição mútua. Ou seja, essa é a frase de impacto, esse é o recado nuclear que o Putin faz. Porque se você observar, vamos observar aqui a frase, olha, para você entender isso, como isso é a fala do presidente Putin, bem aqui no final, é a aspas para o Vladimir Putin, não há vencedores. Ele recolhece, inclusive, olha, tudo bem, se vocês vierem para cá, a gente já sabe que vai perder numericamente no formato convencional, então eu vou lançar mão aqui do que for necessário para ter certeza de que não haverá vencedores. Olha, eu disse que a visão que o Ocidente está tendo com relação à interpretação de que o russo pode dar para essa escalada é muito diferente. Aqui do nosso lado nós estamos tratando de interesses, burocracia, o interesse do próprio capital e econômico. Eu vou repetir aqui, o pessoal não está entendendo o que está fazendo. Lá, acima desses princípios econômicos que podem ser reconquistados, para o russo, na sua mente, é pura sobrevivência. A sobrevivência da Rússia como ela está, manutenção das suas fronteiras e até hoje, até a possibilidade de expansão como fez com a Crimea, já não é uma questão de economia e essa é uma diferença clássica de quem está há muito tempo no poder. E, por exemplo, um presidente como o Biden, que entrou lá, tem que cumprir uma agenda de quatro anos para ver se reelege. O pessoal não está entendendo a mensagem que está vindo da Rússia. O pessoal não está entendendo isso. É importante esse detalhe. Moisés, por que essa leitura, isso é desesperado? Pessoal, a gente está fazendo uma das leituras. Está na mão, inclusive, tanto do Biden quanto do Putin, quanto dos líderes, e foi importante a ida do Macron lá nesse sentido, vai dizer, meu amigo, a resposta está aí. Vamos fazer o seguinte, recua que eu não mexo. Mas qual é o pensamento do russo, desculpa, do ocidente nessa hora? Se recuar, nós já temos o trauma do que fez o Chamberlain com o bigodinho lá no passado. Todo recua. Ele só vai pegar mais esse território, só vai pegar mais esse território. É um fantasma também para o ocidente. Então, deixa eu deixar bem claro, nem mocinhos, nem bandidos. Nós temos uma escalada onde as vítimas é o mundo, é o povo. Até porque a turma está bem protegida aí nos seus bunkers. Então, realmente, a coisa estendeu bastante. Agora eu quero ler mais um complemento aqui, que demonstra a maturidade em negociação. Vamos falar só dos enxadristas agora lá, né? A maturidade dos jogadores. Vamos lá? Aspas aqui, continua do Putin. Entendemos isso, mas também entendemos que a Rússia, porque a mensagem do Macron foi essa, olha, Putin, você sabe que você não consegue ganhar adotando, nós somos mais numerosos, são vários países, enfim, a expertise de combate, você não vai ganhar aí. Resposta do Putin ao Macron. Entendemos isso, aspas para Vladimir Putin, entendemos isso, mas também entendemos que a Rússia é uma das principais potências nucleares e, em alguns componentes, nos tempos modernos, estamos até à frente de muitos outros. Ele não citou aí, mas, por exemplo, a questão dos hipersônicos, né? Não haverá vencedores. Não haverá vencedores. E você se verá atraído por isso. Conflito contra a sua vontade. Aí ele deu uma chamada, porque o Putin sabe que a Europa não quer esse conflito e de onde vem o fomento. A gente já explicou aqui as relações da família do Biden com as oligarquias na Ucrânia, né? Você nem terá, olha só essa aqui, se o Tom não é ameaçado, você nem terá tempo de piscar quando cumprir o artigo quinto do Tratado de Roma, senhor presidente. É claro, o Tratado de Roma, senhor presidente, é claro que não quer esse desenvolvimento e eu também não quero. É por isso que ele está aqui e vem me atormentando por seis horas seguidas com perguntas, garantias e opções de solução. Ou seja, as cartas da diplomacia estão na mesa. Hoje, a carta que foi colocada na mesa pelo Vladimir Putin, e aqui não tem clickbait no canal, irmão, foi a carta nuclear. Ele deixou bem claro. Ele disse, olha, não é porque vocês são maiores que eu vou esperar. A gente já explicou isso várias vezes. No mundo real, não tem essa história da proporcionalidade da resposta. Na civilização, por exemplo, nós estamos aqui no meio civilizado. Se alguém te xinga, é considerado proporcional você xingar o cara de volta. Se alguém te xinga e você parte para a violência física, você já está arriscado a perder a razão. É assim no mundo civilizado. Se você é xingado e, por exemplo, dispara contra alguém, aí você vai até preso, porque você fugiu das regras e da lei. Regras de convívio e a própria legislação. Pessoal, entre países em disputa pela sobrevivência, não existe isso. É o leão e o caçador. É o leão e a presa. Meu amigo, quando vai para cima, e no caso, quando os dois estão disputando o território, é leão contra leão. Quem não soubesse impor, vai sucumbir. Troca o reino. Troca o líder do reino. Entendeu? Então, não esperem reações proporcionais. Essa é a mensagem do Vladimir Putin na fala. O Ocidente não traduziu isso. Você só vai ter essa impressão assistindo a mídia da Rússia. O Ocidente não traduziu isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.